30 dias grátis, ativação imediata e contas de e-mails ilimitados. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma solução perfeita para você poder começar o seu projeto na internet. Para você que está chegando agora aqui no canal, eu me chamo Samuel Lima, sou criador de conteúdo, especialista em tecnologia e toda semana tem vídeo novo aqui no canal para ajudar você e o seu negócio crescer cada vez mais. Por isso, eu vou te convidar para vir e se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nada e nenhum detalhe aqui, tudo bem? Antes de você iniciar um projeto na internet, você precisa saber aonde você vai colocar esse projeto. E aí você precisa, claro, trabalhar ou com o servidor de hospedagem ou você vai trabalhar com sistemas que já estão em nuvem. Ou se você for trabalhar com um blog ou com um site, você vai precisar de um servidor de hospedagem, ok? E eu quero hoje trazer uma dica muito legal aqui para você no canal porque eu estou falando de uma plataforma que está disponibilizando um serviço excelente e detalhe, totalmente brasileiro, tá? E isso vai ajudar você e o desenvolvimento do seu projeto também. Porque quando a gente fala de hospedagem de sites, você tem que contratar realmente uma empresa que entende do negócio. Você tem N hospedagens ou disponíveis no mercado, porém, nem todas elas vão te oferecer um serviço, um suporte de qualidade. Aí eu estou falando da MasterSite porque é uma empresa que eu, particularmente, eu estou utilizando o serviço e estou gostando bastante. E eu quero compartilhar com vocês que eles tiveram uma grande atualização, inclusive na plataforma. Eu fiz até um vídeo aqui no canal, recentemente, falando da plataforma, da MasterSite. Só que aí com essa atualização que teve ali dentro da plataforma, nós vamos fazer, né? Trazer esse vídeo novo aqui para vocês com as novidades. Inclusive, tem coisa muito bacana aqui que vocês vão ficar, assim, espantados com a presteza e o serviço que essa empresa está oferecendo. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje, rapidinho aqui, um vídeo falando sobre a MasterSite com relação à hospedagem de sites. Eu já trabalhei com várias empresas de hospedagem, tá, galera? Eu utilizei várias. E já tive alguns problemas também. Imagina você subir todo o seu site, né? Trabalhando ali com WordPress, porque eu gosto, né? Particularmente, eu gosto muito de WordPress, mas já trabalhei com Joomla, já trabalhei com WooCommerce. Mas imagina você montando o teu site no WordPress, fazendo toda a configuração, fazendo divulgação, trazendo tráfego para ele e, do nada, o seu site sai fora do ar. Por algum motivo, saiu fora do ar. Ou você vai precisar de um suporte especializado, ou você, se já tiver um prévio conhecimento, vai conseguir resolver o problema. Mas até aí, se você precisar de um nível maior, você vai ter que acionar a hospedagem. E aí é onde entra a maioria dos problemas hoje. Se você cair no chat ali, você fica numa fila de 70, 80 pessoas, e você precisando resolver com urgência o problema. Na Master Site, você não vai ter isso. Eu estou falando de experiência que eu estou tendo, utilizando o serviço dessa empresa, tá? É parceiro aqui do canal. E quando eu preciso de alguma coisa, sempre que eu aciono, o pessoal de prontidão já vem aqui e ajuda a resolver os problemas. Então, hoje eu vou dar uma passada rapidinha no site novo. Ficou muito legal. De antemão, eu quero aqui dar os parabéns ali para o Ian, para o André, que fizeram um trabalho excelente aqui de design no site. Ficou bem bacana. As informações estão bem objetivas. E para você, cliente, fica bem mais fácil de entender que a hospedagem não é um bicho de sete cabeças. Você só precisa ter a parceria com a empresa certa para não ter problema no decorrer do projeto. Vamos lá para o meu computador, que eu quero mostrar um pouquinho do site e falar um pouquinho das novidades também para você. Bora lá! Beleza, pessoal. Estou aqui no site da Master Site, a empresa com a qual nós estamos trabalhando aqui, vendo a questão de hospedagem. Então, eu indico para você hospedagem com quem realmente entende do negócio. Então, está aqui o site. Eles deram uma raipaginada aqui na página. Ficou bem legal. Então, aqui você tem a parte de hospedagem de sites, você tem a parte de servidores BPS e tem também os servidores dedicados. Vou explicar rapidinho o que é cada um desses aqui. mas para você que está iniciando o seu projeto, você vai ficar nessa casinha aqui, hospedagem de sites. A gente já volta aqui rapidinho. E aqui você tem a parte de estrutura única para o seu negócio. Você tem certificado SSL. Mas o que seria o certificado SSL, Samuel? É o cadeadinho de segurança que você tem no seu site. Está vendo aqui em cima? Tem um cadeadinho aqui. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é relevante para o Google, porque se você não tiver o certificado de segurança, você perde o ranqueamento. Então, é bem legal se você tem uma hospedagem, você precisa ter o certificado SSL. Migração de site fácil e grátis. Então, se você tem um site e uma outra plataforma, contata a galera da Master Site. Se você não souber fazer a migração, eles fazem a migração para vocês. Alta velocidade do PHP. Isso aqui é importante também. Interfere no ranqueamento da tua página. Atendimento todos os dias, 24 horas. E isso aqui eu falo para vocês que realmente é assim. Eu tive uma necessidade recente aqui, que fugiu um pouquinho aqui do meu controle. E eu precisei acionar a galera da Master Site, que é algo mais interno. E ali, gente, tive um suporte bacana. Está excelente. O pessoal ali bem prestativo. E ajudou a resolver o problema em um curto espaço de tempo. Então, isso é muito bom. Desbloqueio de IP grátis. Backups todos os dias. Então, isso aqui é legal para quem trabalha principalmente com WordPress. Vai precisar fazer alguma atualização, alguma coisa. Licença do WordPress, o Lightspeed, que você já tem. Isso aqui ajuda muito na performance do site. Instalador automático de scripts. Isso aqui também é bem legal. Você tem aplicativos para e-commerce. Nesse caso, se você for trabalhar com WooCommerce, que é um plugin do WordPress para quem vai trabalhar com uma loja virtual, você pode utilizar. Segurança e proteção de DDoS. WordPress em segundos. E aqui eu vou falar isso em um vídeo futuro. A gente vai fazer aí uns vídeos também falando sobre o WordPress, a instalação. Contas de e-mail ilimitada. Aqui você pode ter quantas contas de e-mail você quiser dentro do seu domínio. E aqui você tem os softwares mais conhecidos do mercado. O Cpanel, que é o painel que eu vou abrir já já para mostrar para vocês. A tecnologia Intel. Eu tenho aqui o WordPress, Linux, Windows e o Lightscript, que é o certificado SSL. O suporte é simpático. E realmente, a galera da Master Site, eles têm um atendimento bem bacana. Eu sempre vou reiterar isso aqui. Porque, gente, o suporte faz toda a diferença para quem trabalha com hospedagem. Porque, veja bem, por mais que a pessoa entenda, vai ter alguns recursos que não vai ter acesso. Até mesmo por segurança, tá? Quando você utiliza uma hospedagem compartilhada, então, por segurança, você não vai ter acesso a alguns recursos. E aí você vai precisar acionar o pessoal do suporte para poder resolver algum problema que possa ter. Não existe hospedagem 100%. Quem te oferecer uma hospedagem 100% não é verídico, tá? Não é assim. A hospedagem hoje trabalha dentro da casa de 99.7%, 99.9%. Por quê? São equipamentos, né? Então, estão propícios a dar algum problema. Então, 99.9% de uptime, que a gente fala, que é 99.9% que o sistema vai estar no ar. Então, é quase 100%, tá? E aí você precisa do suporte. E o suporte da Master Site é show de bola, tá? Eu tiro o chapéu para a galera. Vamos voltar aqui para o site. E aí, aqui você tem... Depois você dá uma olhadinha, né? Com mais calma. Aqui, ó. Data Center no Brasil. Isso aqui eu quero frisar, porque isso faz toda a diferença, gente. Por quê? Você vai ter velocidade no seu projeto, tá? O teu projeto está sendo hospedado com servidores aqui no Brasil. Então, o tempo de resposta é muito rápido. Ah, poxa, Samuel. Eu estou pagando uma hospedagem gratuita. Só que a hospedagem gratuita, você está pegando o servidor lá fora. Então, imagina só o tempo de resposta. A pessoa chamou o teu site, né? Ali o seu endereço ali no navegador. www.nomedosseusite.com.br Se você estiver hospedado lá fora, o tempo de resposta, ele é muito longo. E aí, o smartphone, a galera, pô, está demandando para abrir? Ele vai consultar outro site no Google. Simples assim. Então, com o servidor no Brasil, o tempo de resposta é muito rápido. Então, você ganha. Inclusive, até mesmo a parte de ranqueamento no Google também, tá? A velocidade do site, tá bom? Servidores VPS no Brasil, né? Hospedagem para todos os negócios. Então, aqui embaixo tem as dúvidas. Depois vocês podem estar dando uma olhadinha. Eu já vou entrar de cara aqui já, ó. Vamos abrir aqui a parte de hospedagem, tá vendo? Vamos lá, conhecer os planos. Vamos pegar isso aqui, tá? Então, mais embaixo você tem aqui alguns planos. O microbronze. Você tem o plano prata, que é o mais utilizado, né? Que a gente até recomenda também. O plano ouro e o plano rubi, tá? Para quem está começando ali, né? Está dando os primeiros passos mesmo, bem básicos, sabe? Que vai precisar apenas de um site. Poxa, o plano bronze, ele já ajuda bastante, tá? Ele já vai te atender. Porque, ó. Você vai ter contas de e-mails ilimitadas. Você vai ter aqui espaço de indisco de 10 gigas. Você tem 1 giga de memória RAM dedicada para o servidor. Você tem um core aqui de processamento, backup semanais. Então, ajuda para quem está começando, tá? Agora, para um projeto que você vai precisar de pelo menos 2 sites ali. Você pode ver que muda a quantidade de sites. E a memória, né? A armazenamento aqui já duplicou, tá? Então, você vê que a diferença é bem pequena, tá? Por isso que esse aqui acaba sendo recomendado, que é o plano prata. Então, esse valor aqui, anual, tá? Então, você faz esse valor vezes 12. Porque aqui você está tendo um desconto de 40%. E aí, você tem os outros planos aqui, tá? Para você poder dar uma olhadinha. Mas, geralmente, os clientes que eu atendo, né? Que vêm aqui do canal ou que vêm aqui na agência. A gente pega, fica entre o plano prata e o plano bronze, tá? É difícil pegar cliente aqui com o plano ouro. O plano prata e bronze já atende muito bem. Aí, o seu projeto vai crescendo. Você pode fazer o upgrade normalmente. O que está incluso nos planos de hospedagem? Como eu falei lá no comecinho. Certificado de segurança, né? Que é o SSL. Contas de e-mail ilimitada, tá? E-mails profissionais grátis. Migração de hospedagem, tá? Auxiliamos a migração do seu site em contas de e-mail para a Master Site. Então, se você estiver hospedado em um outro servidor, a galera te ajuda para trazer a sua conta, o seu projeto para dentro da Master Site. Suporte 24 horas ativo, tá? Isso aqui realmente acontece, tá? Não está somente escrito aqui, não. Eu falo isso porque eu provo desse sistema aqui e desse suporte. Realmente funciona muito bem. E o instalador de WordPress, que aqui você consegue fazer a instalação dele por dentro do CPANEL de uma forma bem mais fácil, bem mais simples. Isso eu quero falar em um próximo vídeo. Se você acha que tem a ver, a gente pode abrir aqui uma série. Eu comentei no vídeo anterior, né? Mas como teve essa atualização aí da Master Site, eu precisei esperar um pouquinho, Segurar, porque a ideia é a gente fazer aí uma série mostrando como instalar o WordPress de uma forma bem didática, bem essencial mesmo, porque eu recebo muitas solicitações. Samuel, poxa, eu quero trabalhar com WordPress, você indica uma hospedagem. Samuel, eu queria trabalhar assim. Então, o que nós vamos fazer? Se você achar que realmente vale a pena, coloca aqui embaixo nos comentários. Fala, eu quero aprender a mexer com WordPress. Coloca aqui embaixo nos comentários, que nós vamos fazer uma série de vídeos mostrando instalar WordPress, instalação de plugin, né? Tem, inclusive, aí alguns bônus que eu estou pensando em dar nesses vídeos, tá? Para ajudar você a criar o seu site, juntamente com uma hospedagem de ponta. E aqui no Brasil, com certeza, vai fazer toda a diferença para você, beleza? Então, aqui você tem os planos, né? Se dá uma olhadinha mais embaixo aqui do que você precisar, as características, as técnicas, se você quiser dar uma lida, beleza? E agora eu quero abrir o painel, o cPanel, que justamente é o painel que você vai ter conta, tá? Então, por esse painel aqui, aqui é onde está o coração da minha hospedagem, tá vendo? Do meu domínio, tá? O domínio que eu estou utilizando é esse aqui, ó, momentosagradáveis.com.br, tá? Então, aqui dentro eu tenho a sessão de e-mail, tá vendo? Eu vou fechar aqui, ó, cada uma dessas aqui é uma sessão, ó. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Olha só, olha os recursos que você tem dentro da hospedagem, galera. Ó, olha lá. Você tem a sessão de e-mail, você tem a sessão de billing, suporte, arquivos, banco de dados, domínios, métricas, segurança, software, avançado, preferências e os softáculos apps installer, que é através dele que você faz a instalação do WordPress. Então, na sessão e-mail, o que eu vou conseguir fazer aqui? Criar contas de e-mails, configurar os encaminhadores, roteamento de e-mail, respostas automáticas, tá? Filtro. Então, você tem uma série de recursos dentro de cada sessão, tá? Bini, suporte aqui, ó. Você tem a questão de suporte. Arquivos. Você tem aqui a parte de gerenciador de arquivos, que você consegue acessar também. Banco de dados, ó, onde você consegue configurar a parte de banco de dados. Domínios. E aqui entra a parte de zona de DNS, né? Que a gente sempre fala aqui no canal muito em zona de DNS, pra quem usa aí plataformas de e-commerce, que nem Nuvem Shop, que é parceiro aqui no canal. Então, a gente fala bastante também sobre isso. Você tem as métricas, também é interessante você saber mexer com as métricas. E aí, você tem outros recursos. E no finalzinho, deixa eu já abrir esse aqui, ó. Wordpress, Joomla, aí você tem o Abantit Cart, o PHP e vários aplicativos que você pode instalar apenas dando um clique. E eu falo isso que é simples, ó. Você clicou aqui no Wordpress, ele já vai te direcionar aqui pra uma tela lá, ó. Tá vendo? Você já tá aqui fazendo já a instalação do Wordpress. Mas isso aqui é um assunto pra um outro vídeo que eu quero mostrar aqui pra você. como que se instala o Wordpress por aqui, de uma forma bem simples, pra você poder começar já a criar o seu projeto na internet com a hospedagem da Master Site. Se você gostou do vídeo, coloca aqui embaixo, né? Deixa aqui os seus comentários, deixa esse like, que é muito importante, ajuda muito aqui no canal. E nós vamos abrir a série de vídeos falando aqui sobre os recursos da hospedagem da Master Site, focando ali no Wordpress. Então, a gente vai fazer a instalação do Wordpress, nós vamos fazer a configuração do Wordpress e vamos criar um blog ali, ou um site. Vou deixar vocês escolherem se vocês querem a criação de um blog ou se vocês querem a criação de um site. Dependendo do que eu receber aqui, nós vamos fazer vídeo pra blog e vídeo pra site também. Ajudando vocês aí a configurar. E não é nada complicado, tá? Eu falo pra vocês, não é nada complicado. Só precisa ter um direcionamento e, claro, as ferramentas certas pra você não ter dor de cabeça e nenhum problema no meio do caminho. Combinado, galera? Gostou do vídeo? Deixa o like, coloca aqui embaixo nos comentários também. Eu gosto de responder os comentários de vocês. Eu vou deixar mais dois vídeos aqui na telinha, que eu tenho certeza que vai agregar no projeto e pra vocês aí. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu, galera. Tchau, tchau.